Música Música Oi, amor da minha vida Cadê o cavalo do Batman? A capa do Batman? Cadê o cavalo do Batman? O cavalo do Batman? Olha pra Gindinha O que você está falando? Arthur Cadê o cavalo do Batman? O cavalo do Batman? Não sei, olha pra Gindinha Tá lá com o Vitor Tá com o Vitor? Ah, ele é do Batman aquele? Tá com o Vitor?